Bom, pessoal, hoje vai ser a primeira vez que eu vou estar jogando Pop Playtime Multiplayer, né, velho? Vai ser um negócio muito legal, a gente tá aqui no Roblox e eu tô com um amigo meu aqui, o Victor. E aí, Victor? Tá preparado? Tá ansioso? Tá com medo, velho? Não sei, tem que ver. Exatamente. Galera, a gente, o nosso objetivo é fugir daqui, né? Provavelmente aqui é uma fábrica desse boneco, Pop Playtime. Pra usar lanterna tem que pagar, mano. E eu não vou pagar 50 Robux não, mano. Então, véi, só bora. Victorzão, vamos dar um jeito de meter o pé daqui, cara. Mano, aqui, ó, tem a security, que é segurança, tá? O que a gente vai ter que fazer? Ó, eu vi que tem uns bagulho aqui, uns botões. Provavelmente a senha dessa porta aqui, cara. E eu quero ver como que a gente vai abrir isso, mano. Ó, tem uma porta aqui que dá pra abrir. Aqui também dá pra abrir. Vem comigo, Victor, vem comigo. Tá, o que que é isso aqui? Uma chave. Chave da loja de presentes. Você sabe onde é essa chave da loja de presentes, mano? Pra onde a gente abre? Ainda não, vamos ver. Tá, aqui não é. Aqui a gente vai ter que descobrir a senha, rapaziada. Acho que é aqui, ó, loja de presentes. Ah, gift shop, né? Deve ser aí mesmo, mano. Vamos abrir então essa porta. Será que é essa a porta aqui ou essa? Vou pegar a chave lá. Tá, abri. Eu peguei a chave, mano. Então a gente tá aqui na loja de presentes, mano. O que que tem aqui, cara? Mano, eu tô ficando com muito medo, vai. Tem essa porta aqui também, viu, com essa pequena porta aqui da loja de presentes. É, não abre. Ó, tem uma barra de corvo. Tá, vai explorando aí e vê o que a gente vai ter que fazer com essa barra, mano. É tipo um pé de cabra, né? Ah, já sei. Eu acho que tem que abrir aquela porta lá. Será que essa aqui tá bloqueada? Acho que é. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É eu que peguei o bagulho. Deixa eu ver. Eu peguei também a barra de corvo. Ah, você tem como pegar? Eu peguei. Pera. Ó, tem um bagulho. Tem uma ventilação ali. Será que é ali, véi? A gente tem que pular aqui. Ih, é aqui mesmo, mano. Quebrei. Quebrei o bagulho aqui, véi. Quebrei, mano. Vem, vem, vem. Vem comigo, vem comigo. Eu tô com medo. Cara, a gente tá sendo interno aqui, rapaziada. Eu tô ficando com medo, mano. Você também não tá com medo, Victor? Cara, olha esses túneis aqui, véi. Eu tô com medo de aparecer alguma coisa aqui, mano. Nossa senhora. Eu levei susto real, mano. Para, rapaziada. Esse jogo aqui, mano. Eu levei muito susto. Achei que ia aparecer um bicho e, na realidade, eu caí aqui do teto, véi. Tá, pega. Caramba, mano. Tá, tem um código de segurança. Acho que é a senha lá da porta. Da outra porta? É, aquela lá dos códigos. Ah, a gente entrou pela aquela ventilação e saiu aqui. Tá, o código é 4213. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, a gente tem como correr também, eu acho. É 4213, véi. Coloca aí. Deixa eu colocar, Victor. Deixa eu colocar. 4213. Bora ver. Ah, moleque. Abriu. Tá, a gente tá em outro compartimento que aqui é um negócio de segurança, né? Não tem como ligar esse monitor, não, mano? Fecha a porta, cara. Fecha a porta. Ah, a gente vai ter que tirar tudo daqui? Ah, a gente consegue pegar, ó, segurando, ó. Tá, tem uma televisão. Eu consigo pegar a televisão, não consigo pegar nada ainda, né? Pessoal, a gente não tá conseguindo retirar essas caixas aqui, velho. Será que é outro lugar, Victor? Vamos ver, né? Cara, eu acho que eu achei aonde a gente tem que sair, cara. Lembra que a gente conseguiu colocar a mão, ô, Victor? Aham. Ó, agora a gente vai esticar a nossa mão lá em cima e vamos colocar a nossa impressão digital, velho. Vamos lá. Coloca a mão. Eu tô conseguindo. Aí, ó. Colocou a mão ali o Victor. Você tá louco? Tá escaneando a mão dele e provavelmente agora vai abrir a passagem, velho. Ah, moleque. Tá, mano, agora que eu tô mais com medo. Nossa senhora, né? Ah, não, mano. Olha quem tá ali, velho. Sai da minha frente. O Poppy Playtime, velho. Olá, bichinho. Oi, Jamelão. Eu tô comendo a mão aqui, ó. A gente tem que pôr a mão aqui. Tá, tá, espera. Vamos explorar o que a gente tem que fazer. Primeiro, tá. Será que os dois têm que colocar um do outro lado e o outro do outro? Vai lá do outro lado que eu coloco nesse daqui. Ai, mano. Mano, acabou a energia. Ai, velho. Acabou a energia, mano. Cara, eu tô com medo desse bicho andar, velho. Coloca a mão aí, mano. Coloca a mão aí, velho. Eu vou do outro lado ali, mano. Ai, gente. Tá, eu não tenho lanterna, velho. A gente é pobre aqui. Não consegue pagar pra ter lanterna. Vamos ver. Coloca a mão, velho. Vai, 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 vai. Cara, achei uma porta de power, mano. Acho que deve ser aqui, ó. Trancada. Tá trancada. O que a gente vai ter que fazer agora, mano? Outra porta. Acho que tem outra coisa aqui, velho. Tem outra porta? Tem a cafeteria? Vamos dar uma olhada aqui. Não abre, mano. Não abre essas portas, velho. Victor, vem comigo que eu tô ficando com medo, mano. Vamos ver se a gente acha outra coisa aqui, velho. Voltei aqui no início, mano. Vamos ver se a gente acha alguma chave, alguma alternativa, saca? Mano, sozinho eu não conseguiria jogar esse jogo, velho. Eu acho que se a gente mirar bem na mãozinha, um no azul, o outro, ao mesmo tempo, mano. Não, porque a gente tem que entrar na sala de energia, velho. Tá trancada. Tem que ter alguma chave, saca? Mano, você não vai adivinhar onde tá a chave, Victor. Onde você acha que tá a chave? Nesse boneco aqui? No boneco, velho. Deixa eu pegar essa chave aqui, mano. Cara, tava muito fácil a gente que é noob, velho. Tá, agora a gente vai aqui na sala de energia. Ai, meu Deus. Victor, vem comigo. Vamos lá. A sala de energia, velho. Assistir as cores. O que a gente vai ter que fazer? Interligar as cores? Cara, eu não sei, mano. Tô ficando muito com medo, cara. Tô ficando com medo. Tá, tem que ter um fio aqui, né, pra gente interligar. Porque como que a gente vai colocar as cores? Ah, peraí, peraí, peraí. Tá, vermelho com vermelho. Vamos fazer vermelho com vermelho. Ih, peraí que não vai dar, hein. Vermelho. Interligou com vermelho. Ó, então eu vou pegar o azul. O azul é com o azul, ó. É, liguei o amarelo. Ah, interliguei o azul. Tá faltando uma cor, cara. A gente já ligou azul, amarelo, vermelho. Falta aqui o verde, vai. Ó, vou interligar então a última cor, que é o verde. Pega aqui, ó. Boa. Agora a gente vai interligar o verdizão. Ele tá aqui. Aonde? Onde tá o verde? Aqui, ó. É bem... Ah, moleque, bagulho é fácil. Mano, vamos apertar junto aqui, Victor. Vem aqui do meu lado. Aperta. Vem. Vamos lá colocar a nossa digital pra iniciar a energia. Vamos lá, tá carregando, velho. Vamos ver como é que vai funcionar isso daqui, gente. Foi. Beleza. Voltou a energia então, cara. Agora, bora voltar lá pro negócio inicial. Vamos fechar as portas, né. Agora a gente vai acender as luzes. Liga essa área aí, que eu vou do outro lado aqui acender as luzes. Victor. Oi. Olha aqui no meio, Victor. Victor, olha aqui no meio. Sumiu o boneco. Pessoal, só dá pra entrar uma porta de cada vez. Então, quando a gente explorar essa, a gente vai ter que fechar essa pra abrir a outra, certo? Então, vamos lá, Victor. Vem comigo. Porque agora, mano, vai ser denso. A porta aqui não abre. Cara, a música tá aumentando, mano. Essa musiquinha tá tensa. O boneco tá andando. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu tô com medo. Mano, o boneco ali, velho. Eu vi o boneco ali, gente. Eu tô muito com medo real. Eu tenho muito medo do jogo de terror suspense, velho. Ele entrou essa... Ele entrou aqui, mano. Eu não tenho coragem, não, velho. Pelo amor de Deus, Victor. A gente tá sem lanterna, cara. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Você vai da frente. Meu Deus. Vem, vem, vem. Usa o shift. Usa o shift pra correr mais rápido. Vem. Meu Deus. Ele passou ali, cara. Tô muito com medo, mano. Tô com medo. Ele passou aqui, velho. Esse boneco, ele passou... Abre a porta. Vai na frente. Vai na frente, Victor. Vai, você é corajoso, mano. Vai lá. Vai lá na frente. Ele virou à direita, tá, cara? Caralho, cuidado. Se você não for comigo, eu não vou não, velho. Vamos subir essa escadinha, Victor. Vai na frente. Pode ir. O que a gente vai ter que fazer aqui? Colocar. Ah, a gente vai ter que colocar alguma coisa aqui, né? Vamos procurar. Cara, eu achei uma bateria verde. Onde eu coloco isso? Vai ter que pôr lá no negócio de colocar. Ah, é lá? Ah, então tranquilo, velho. O problema é como que eu vou subir lá agora. Ó, vamos colocar uma bateria. Ih, não é bateria que tem que colocar não, mano. Tenta pôr em alguma dessas aqui. Tem quatro. Aê, coloquei, coloquei. É que tem ordem pra colocar a bateria. É, vamos lá, vamos abrir outra porta. Porque eu já vi que tem outra bateria aqui. Coloca aí a bateria. Falta só mais uma, então, né? Você já vai colocar a vermelha aí? Eu não tô com a vermelha agora, não. Ah, você não pegou? Pessoal, ó, colocamos a bateria laranja, verde e vermelha. A azul tá bem ali em cima. O Victor vai pegar ali pra gente enquanto que eu tento abrir aquela porta. Provavelmente aquela portinha ali só vai dar quando tiver as baterias, né? Mas não custa tentar, pessoal. Pessoal, vou tentar abrir aqui enquanto que o Victor não coloca a bateria. É, sem chance, sem as energias lá. Vamos esperar ele colocar a última e ir embora, velho. Vem, vem rápido, mano, vem rápido. Eu tô escutando uma sirene, velho. Vem, 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 vem. Aí, vai, vai, abre esse botão, velho. Abre isso daqui, cara. Abre isso daqui, mano. Eu tô escutando barulho, velho. Meu Deus, que isso? É uma mão, mãe. É uma mão, velho. A gente vai ter que pegar essa mão? Vai ter que pegar outro braço. Tá, braço vermelho é pressionando o E. A gente vai ter que abrir os dois. O Q e o E aqui, ó. Apertando o Q e o E. Duas mãos, então, pra gente abrir, velho. Beleza. Vitor, vem comigo, velho. Vamos. Vamos lá. Nossa, mano. Ai, eu tô deslizando, velho. Tô deslizando, mano. Ah, a gente vai ter que entreligar de novo os bagulho, mano. Vou pegar o laranja aqui. Peguei o laranja. Vou por esse caminho aqui, então. Eu vou pegar o azul. Tá, entreliguei o laranja. Agora o outro eu não faço a mini-mundo, tá? Pessoal, eu acho que eu descobri como é que faz. A gente pega isso daqui. Arrasta por trás aqui, ó. Show de bola. Tá ligado. Agora a gente conecta aqui com a outra mão. Aê, ligou um. Você ligou o azul? Consigo ligar o azul, ô, Victor? Então a gente faz isso. A gente dá uma volta aqui. Vem pra cá e conecta com a outra mão. Ah, moleque. Conseguimos. Vamos lá fugir, ó. Vem comigo. Vem aqui, ó. Aqui atrás, aqui atrás. Vamos lá, velho. Que vai abrir, eu acho que a portinha ali da esquerda, hein, mano. Vamos ver. É pra cá? Não, ali, ó. Abriu a porta, velho. Vamos lá. Vamos fugir desse jogo. Vamos fugindo. Vamos lá, pessoal. A gente vai fugir disso daqui, cara. Não fugimos? A gente tá em outro lugar. A gente vai ter que colocar alguns fusíveis aqui agora, velho. Tem uma escadinha aqui, calma. Ih, tem uma escada. Sobe aí, mano. Você vai ter que puxar pra mim, tá? Morri. Pessoal, eu acabei morrendo aqui e o Victor tá jogando pra mim. Porque pra você voltar, tem que pagar, ó. Tem que pagar Robux. Só que eu não tô conseguindo comprar o Robux. Então, o Victor vai ter que continuar aqui pra mim. Já tá no final do jogo. E eu não vou perder essa. Não vou deixar vocês assim, sem saber o que aconteceu, saca? Aê, ó, ligou mais um, cara. Só falta mais um, Victor. Ele ligou então, pessoal. Vamos indo, vamos indo. Só cuidado pra não cair, porque senão já era, viu? Tá, tenta puxar essas alavancas aí, ó. Que deve aparecer aquela cápsula que a gente vai ter que colocar lá no teu bagulho. Ih, tem um scanner ali, cara. Pega esse brinquedo, Victor. É um porquinho, mano. Tá, coloca o brinquedo aí e vai abrir a porta, velho. Deixa eu dar uma olhada. Corre, corre, Victor. Corre, Victor. Foge, foge, não deixa ele te pegar, não. Deixa ele te pegar, não, irmão. Bom, pessoal, acabamos morrendo ali, como vocês puderam ver. Mas vai ter a parte 2. Se vocês quiserem a parte 2, deixa o like aí. Porque ele já era o final, tinha o que fazer muito, fechou? Beijo no Kawan. Até o próximo vídeo de terror. Tchau, tchau. Peace.